A Academia Pequeno Dragão participou neste último final de semana da competição de Karatê Interestilos 2019. Os resultados foram produtivos, com um total de 95 medalhas, sendo 27 ouro. Foi a terceira fase do Campeonato Estadual de Karatê Interestilos, participou 540 atletas do estado. A Pequeno Dragão participou com 92 atletas, sendo 22 da Pequeno Dragão de Vilhena e 70 da Pequeno Dragão de Rolim de Moura. Nosso resultado foi excepcional. Conquistamos, no total, 95 medalhas, sendo 27 de ouro, 31 de prata e 37 de bronze. Como sempre, meus alunos arrebentaram. Alguns são acostumados a ganhar medalhas, não se deram tão bem. Outros que já não ganhavam, ganhou nesse evento. Então, foi superação total. Foi um ótimo resultado da nossa equipe. E agora, a preparação para o brasileiro, que vou levar 10 atletas para disputar o Campeonato Nacional no mês que vem em São Paulo. Inclusive, todos os atletas que vão participar do brasileiro no mês que vem foram medalhistas. O José Victor foi ouro. O Igor foi ouro. A Luísa foi ouro. A Giane foi ouro. A Catiúcia, a Karine, a minha sobrinha Bruna foi ouro. O aluno dela, que vai também, foi ouro. Então, todo o pessoal que está indo para o brasileiro, estão extremamente preparados. Leandro Oliveira, o jovem que conquistou dois ouros, fala da emoção e ajuda que recebeu para chegar tão longe em tão pouco tempo. Eu quero agradecer ao meu sensei por ter me ajudado a ganhar essas medalhas. E também a minha família por ter arranjado dinheiro para levar até os campeonatos. A gente simplesmente aproveitamos essa sede que eles têm e aperfeiçoamos. Eu mesmo fui ouro por equipe com o parceiro Jean Carlos. Foi um pódio muito gratificante para a gente, que foi as três equipes da Pequeno Dragão que fechou o pódio. Então, nós fizemos a final com parceiros da nossa academia. Nós lutamos aqui e conseguimos fazer a final também no campeonato. Então, isso é bem gratificante para nós. Quero agradecer ao meu patrocinador Aldemar Muzial. São três anos já garantindo zonais brasileiros e estaduais. E esse ano não foi diferente. Ele me ajudou em todas as competições desse ano. E ano que vem já está garantido todas as etapas do ano que vem.